Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui no Havaí hoje com uma convidada muito especial que é a Mayara Aloha Ela é brasileira e é fotógrafa aqui no Havaí e hoje a gente está em um dos meus lugares favoritos que é a Hanalma Bay que é uma reserva natural uma reserva natural aqui que antes era um vulcão e se transformou em uma reserva natural Perfeito pra fazer snorkeling e ver peixes Eu nunca vi tartaruga mas pra ver peixes é perfeito. Eu tinha muitas dúvidas sobre o Havaí então eu perguntei pra Mayara se ela topava gravar um vídeo contando um pouquinho mais sobre como é a vida aqui em Oahu que é uma das ilhas mais famosas do Havaí que pra quem não sabe é um estado americano não é um território, não é um país, é um estado americano ao mesmo visto americano vale pra cá também. Então ela mora aqui e vamos conversar um pouquinho sobre isso Eu estou aqui no Havaí em Oahu faz 3 meses praticamente, eu cheguei aqui em outubro antes eu morava na mainland em Nova York aí eu vim pra cá Eu trabalho como fotógrafa aqui na ilha e não tem como qualquer lugar que você vai aqui você quer parar e tirar uma foto aqui porque não tem lugar que você vai e você fala, nossa que lugar feio Fiz que eu já vim 3 vezes que é muito bonito gente Fala um pouquinho da cultura daqui como é que é a cultura Havaiana no seu tipo, o que que você vê no seu dia a dia da cultura o pessoal aqui tipo, é uma mistura assim como tem muita mistura você vai lá em Nova York tem muita mistura tem muita cultura aqui é totalmente diferente eles tem a própria cultura deles parte da cultura deles vem da cultura Polinésia da Polinésia e eles tem a própria língua deles que é o Havaiano então tem muita coisa, muito legal muito lugar que você vai aqui o pessoal cumprimenta você com Aloha Mahalo eles se agradecem com o Mahalo que nem agora no fim do ano você vai em alguns lugares tem Feliz Ano Novo em Havaiano que eu não lembro como que é Feliz Natal, em vários lugares que tem Feliz Natal acho que é Feliz Natal em Havaiano muito legal é como que é? Heli Kalikimaka é como se fosse um país diferente mas é um estado é por isso que muita gente confunde e pensa que aqui no Havaí é outro país é outro território mas não, é os Estados Unidos mas você acha que eles mesmo que não se sentem como americanos? o pessoal que nasce aqui acho que o pessoal local daqui eu acho que eles eles se sentem assim meio que exclusivos eles estão no território americano mas eles não se sentem assim igual os americanos é diferente é uma coisa diferente e como que são as pessoas aqui? o pessoal é muito caloroso são muito simpático é claro que tem o oposto também as pessoas mais velhas às vezes eles são mais fechados e tal mas geralmente o pessoal é muito caloroso receptivo né? exatamente, você vai nos lugares tipo você vai em alguma loja aqui, eles são super receptivos eles estão sempre de bem com a vida é legal ver isso porque eu tenho a visão de turista né? você mora aqui então é legal você ter essa visão de falar é assim mesmo não é porque eles estão cuidando com turistas que eles são educados ou receptivos eles são assim isso é uma coisa que eu percebi assim então eu vim pra cá falei gente, como pode ser educado? esse povo sempre tão alegre tão educado é muito bacana como são as casas aqui você mora no Havaí então você sabe como que é o lado de lá qual que é a diferença mais gritante que você viu aqui no lado do Havaí? aqui em Honolulu você vai achar bastante prédio tipo as vezes o pessoal vem pra cá e pensa que é uma coisa bem rude você só vai achar aquelas casinhas na beira da praia tem isso, tem bastante isso no West Side e no North Shore que é onde tem onde o pessoal vai pra surfar e tal e no West Side é o pessoal mais local mas tem muito prédio aqui se você for pra downtown, Waikiki tem muita coisa cidade normal é uma cidade normal é uma cidade que funciona normalmente não tem nada assim muito extrapolante tipo não é uma roça não é uma roça e tem as casas estilo americanas mas as casas aqui a arquitetura delas são diferentes é você olha assim as vezes você se sente no Brasil é verdade porque as casas tem algumas casas pequenininhas algumas casas tem portão é bem Brasil é bem diferente e as vezes eu me sinto no Brasil e o clima aqui como é que é durante o ano? é é eu não passei o verão aqui ainda mas eu vou falar que é assim em torno de 35 graus mais ou menos com ventinho com ventinho sempre tem uma brisa sempre tem uma brisa que nem agora no inverno as vezes de manhãzinha ta tipo 19 graus ai tem um ventinho as vezes você tem que sair com uma blusa com uma jarretinha de casa e a noite também sim mas geralmente aqui não faz muito frio aqui geralmente você pode ir pra praia todo dia ai que chato aqui como é uma ilha aqui chove bastante tipo não todo dia mas tipo o dia todo as vezes chove o dia todo a gente tava aqui a gente entrou no lugar pra ver um vídeo por 10 minutos caiu uma pancara de chuva parou do nada nessa câmera morreu vamos continuar com esse celular aqui e questão de segurança como que é a segurança aqui? olha tem é segura assim como a maioria da dos estados unidos nos estados unidos tem algumas partes que assim como todo lugar que você vai você tem que tomar cuidado e geralmente é onde tem bastante locais a parte do west size o pessoal fala que tem que tomar um pouquinho de cuidado e algumas partes da downtown também e aqui tem uma coisa que muita gente assusta quando vem pra cá quando o pessoal vem visitar vai lá pra Waikiki o pessoal vê muito é mendigo na rua tipo tem muito mendigo você vai a noite lá ou até de dia você vê muita muito mendigo na rua eles geralmente dormem ficam por lá e eu levei um choque quando eu vi a primeira vez vi tanto mendigo eu falei gente mas nem em Nova York sabe eu vi tanto junto assim porque parece que eles meio que dormem todos na praia que amanhã você acorda e estão lá e você sempre vê as mesmas pessoas tem várias teorias sobre os mendigos né tem tem muita gente que fala que tipo eles estavam com algum problema em outro estado aí o estado manda eles mandaram eles pra cá serem felizes gente olha esse frio maravilhoso é legal que de manhã quando eu acordo quando eu acordo bem cedo aqui eu sempre vejo os policiais bem na parte aqui tem bastante mendigo parte bem turística então você meio que sente seguro tipo assim por mais que tem uma isso você meio que sente seguro aqui aqui na rua tem muito policial tem muito policial inclusive tipo quando vamos supor se você vai estacionar seu carro você tem que estacionar um lugar corretos se você não estacionar um lugar correto eles vão guinchar seu carro ou se você vamos supor que você deixe sei lá 15 minutos seu carro lá pra resolver uma coisa e voltar é eles vão dar multa eu amo Havaí amo Oahu essa é minha ilha favorita principalmente por isso porque é uma vibe tipo de cidade mas que você dirige um pouco você está num lugar totalmente diferente bem assim good vibes surfistas por todo lado açaí sabe tem de tudo um pouco acho que é uma ilha que todo mundo deve conhecer quando vem pro Havaí porque agrada acho que todos os tipos de público sim e eu tinha muita curiosidade sobre como é morar aqui então a Mayara mora aqui sortuda e eu pedi pra ela contar um pouquinho pra vocês espero muito que vocês tenham gostado vou deixar o contato dela aqui embaixo ela é fotógrafa aqui então quem quer vir pra Havaí se casar fazer ensaio o que for fica a dica pra vocês porque vale a pena registrar até quando está nublado até quando está nublado é legal registrar tipo a viagem de verdade com ensaio eu acho muito válido não só porque eu sou fotógrafa mas é muito bacana você ter um registro bonito da viagem porque é um investimento vir pra cá não é muito barato então é um investimento pra vida toda a fotografia né sim sem registrar as suas memórias então agora a gente vai nadar ver os peixinhos e pra saber mais da Havaí acompanhe ela no Instagram tá aqui embaixo também pra vocês espero que você tenha gostado obrigada por ter compartilhado com a gente e tirado fotos lindas minhas que eu vou olhar pra casa tipo com muito carinho com muito amor lembrar pra sempre dessa viagem como fala tchau? não tem? tchaca tchaca essa aqui serve pra muitas coisas né tchaca é quando você tá na rua você quer atravessar valeu o carro deixou você atravessar então tchaca tchaca pra vocês tchau tchaca 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 tchaca